Hã? Que ano é o caminhão de bombeiro? Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Vamos dar uma olhada! Hum... Não se preocupe, Fiona, já vamos consertar isso! Vou pegar minha melhor ferramenta! Eu 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 vou pegar minha melhor ferramenta! Tudo bem com você, amarelo? Eu vou pegar minha melhor ferramenta! Por isso queremos as boas-vindas super especiais a ela! Olá, bebê caminhão! Você está nervosa? Tudo bem! Você está em boas mãos! Certo, mecânicos? Ocupa! Então, vamos... Uuuh! Uuuu! 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 Bebê Caminhão! Espera! Oh, céus! Nós assustamos a Bebê Caminhão! Não se preocupe, Mamãe Caminhão! Nós vamos encontrá-la! Rápido, mecânicos! Procura a Bebê Caminhão! Hmm... Pobre Bebê Caminhão! Onde será que ela está? Você está se escondendo, Bebê Caminhão! Você está com medo? Está tudo bem! Não faz mal! É a sua primeira visita à oficina! Nós queremos que fosse super especial! Sinto muito se te assustarmos, mas eu prometo! Nós vamos cuidar muito bem de você! Tudo bem? As portas da oficina vamos abrir! Para este veículo acudir! Tem um dia incrível, Bebê Caminhão! Você foi muito corajosa! De nada, Bebê Caminhão! Obrigado por se juntar a nós aqui na oficina do Gecko! Tchau! Bem-vindo de volta à oficina do Gecko! O dia hoje está lindo! O vermelho está subindo no telhado para terminar de instalar nossos novos painéis solares! Eles vão absorver a energia do sol e transformá-la em energia limpa para toda a oficina! Olá, Bob! Nossa! Olha só para você! Você já está todo sujo e nós te limpamos ontem! Deixa para lá! Splash Splash Splash! Ativar o Lava Jato do Gecko! Limpo e pronto para cair na estrada, Bob! Oh, você está sujo de novo! O que aconteceu? Acho que vamos ter que te lavar a mão! Novo, hein, Folha? Pronto para voltar para sua rota de ônibus, Bob! É isso que está te deixando sujo! Seu velho motor a gasolina! Hum... Que tal um motor elétrico limpo? Os painéis solares estão prontos? Os painéis absorvem energia do sol e dão ao Bob energia limpa para funcionar! Viva! Isso é tudo por hoje, galera! Na garagem do Gecko! Tchau! Aqui está! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona! É hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar a sirene nova da Fiona! Vamos colocar a sirene nova da Fiona! Vamos colocar a sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um... Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto... Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Vamos consertar, consertar! Lá na oficina, Gecko vai te ajudar! Se quebrado está, posso consertar! Conte comigo para o que precisar! Guru?! O que eu vou ter mesmo! A primeira mudança, como se encontram! O que eu chamo de um alto caído? Aqui em casa! O que eu chamo de um alto caído! Quando eu chamo de uma caído ,antilho de um alto caído! Já não se juntou! O que eu chamo de um alto caído com a sirene! Dona está com um nó na mangueira Não temos tempo para brincadeira Se houver fogo ela tem que apagar Os mecânicos já vão te ajudar Vamos consertar, consertar Lá na oficina Gecko vai te ajudar Se quebrado está, posso consertar Conte comigo para o que precisar O bebê caminhão precisa de um banho Tchau, tchau, sujeira, vamos te lavar Com água e sabão tudo vamos limpar Os rolos vão girar e fazer você brilhar Vamos consertar, consertar Lá na oficina Gecko vai te ajudar Se quebrado está, posso consertar Conte comigo para o que precisar Tenha um excelente dia Bob Essa é uma música sobre Bob e o ônibus É mais ou menos assim As rodas do ônibus vão girando, vão girando, vão girando As rodas do ônibus vão girando durante todo o dia Os limpas vidros fazem Swish, 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 swallow Os limpas vidros fazem swish, 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 durante todo o dia As portas do ônibus abrem e fecham Durante todo o dia A buzina faz bi 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 A buzina faz bi 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 durante todo o dia E o motor faz brum, 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 brum E o motor faz brum, brum, brum durante todo o dia As luzes do ônibus iluminam, iluminam, iluminam As luzes do ônibus iluminam durante todo o dia As rodas do ônibus vão girando, vão girando, vão girando As rodas do ônibus vão girando durante todo o dia Muito bem, Bob! Tem sido um dia longo e agora é hora de você descansar! Boa noite! Olá, pessoal! É o meu dia de folga hoje! Sem veículos para consertar e nada para fazer, apenas aproveitar o sol na praia E a única coisa que pode deixar isso melhor é um delicioso sorvete! Onde conseguiram esses mecânicos? Vem aqui! Ótimo te ver! Um sorvete, por favor, com granulado e um floco Oh, não! Vicky perdeu energia para ser o congelador e batedeira de sorvete O que significa que ela não pode mexer a mistura ou congelar Hmm... Parece um problema com o gerador de Vicky O gerador cria eletricidade para alimentar a batedeira e o congelador Precisamos de peças de reposição da oficina Mas quando chegarmos lá, todo o nosso sorvete terá derretido E olha para essa fila de mecânicos esperando por sorvete Primeiro precisamos de uma maneira de agitar essa mistura de sorvete Algum tipo de batedeira Eu acho que tenho uma ideia Todos, parem o que estão fazendo! Isso é uma emergência! Célia! Rick! Mecânicos! Venham comigo! Os mecânicos estão ajudando Então não há necessidade de se sentir triste Eles vão bombear misturas de sorvete de Vicky No misturador da Célia Ela mexe a mistura de sorvete em voltas Em voltas e em voltas E agora está pronto Ah não! Está derramando no chão! Rick! O que você está fazendo? Isso não é asfalto fresco! Deveria ser um frio e delicioso sorvete! É claro que não está funcionando agora Eu agora sem motivo? Célia está fazendo a mistura Mas a mistura não está congelando E tentar achar outro congelador Pode levar horas e horas Então vamos todos chamar Super Mac Com seus superpoderes Vamos lá, Super Mecânico! Uau! O Super Mecânico está usando seu raio congelante Para esfriar o tambor da Célia Vamos sentar de novo Eu posso ver o mecânico esperto Com seu cone pronto e esperando Vamos lá, Vicky! Agora vê a Célia servindo sorvete Para aquela fila de mecânicos Vamos levar de volta para a oficina Para consertar seu gerador Portas da oficina abram voando É hora de ajudar um veículo precisando Os mecânicos estão todos prontos para consertar seu gerador Para que você possa voltar para a praia e servir mais sorvete mais tarde Célia foi muito gentil Célia foi muito gentil Ela realmente gosta de misturar Um sorvete da Célia E outro da Vicky Que sorte eu tenho! Eu acho melhor compartilhar esses Muito obrigado por se juntar a nós hoje Vejo você de novo em breve Tchau! Tchau! Agora, Amarelo, por favor, traga a água Opa, cuidado! Bob e o ônibus está dodói O que aconteceu? Onde dói? Não se preocupe, já vai passar Estou pensando como te ajudar Por que será que escorreguei? Tem óleo no chão e vazou de você Não se preocupe, sei como ajudar Vou te levantar para te consertar Só precisamos levantar a plataforma Não se preocupe! Bob e o ônibus já vai passar O cano do óleo já vamos soldar O óleo já parou de vazar E um curativo vamos colocar Bob e o ônibus já melhorou E novo em folha ele ficou O problema acabou E Bob para a estrada voltou Até a próxima, pessoal! Tchau! A mamãe caminhão e o bebê caminhão O que vocês estão esperando aqui fora? O túnel está bloqueado E vocês não conseguem passar Hum... É melhor eu dar uma olhada Opa! Um desabamento Mais um desabamento Mais um desabamento Estamos presos aqui dentro Não se preocupe Eu trouxe meu kit de ferramentas Vamos precisar de um kit de ferramentas maior Ah, nem mesmo Atila É forte o suficiente para mover essa pedra Bom, vamos sair daqui Uau! Uau, eu não sabia que você era tão forte A mamãe caminhão salvou o dia É melhor chamar o Eric, o escavador Para limpar essas pedras Voltaremos em breve para mais diversão e aventura Na oficina do Gecko Bem-vindo de volta à oficina do Gecko, pessoal Acabamos de instalar nosso sistema de alerta de emergência Alguém deve estar com problemas Vamos, vamos, chile caminhão de Rebaki É o Eric, o escavador Eu acho que ele bateu em uma pedra Olha, ele quebrou sua esteira Oh, oh azul Eu sei que a tempestade é assustadora Mas precisamos da sua ajuda Você precisa ser corajoso Ah, não consigo alcançar Eu sou muito grande para passar por essa brecha Oh, oh céus Precisamos ser rápidos Acho que essa represa vai transportar O azul é pequeno o suficiente para passar por baixo Muito bem, azul Você está sendo muito corajoso Oh, não A represa vai estourar Rápido, azul Ah, bom trabalho, azul Você enfrentou seus medos E olha, um arco-íris Isso é tudo por hoje, galera Tchau Olá, pessoal Hoje é dia da final da Copa Mundial de Caminhões Espero que sejam tão animados quanto a gente A partir de 5 contra 5 entre os caminhões de construção e os outros caminhões E eu sou o árbitro Os caminhões de construção vão jogar de amarelo Já são todos com a cor certa Mas os outros caminhões são todos de cores diferentes Então, para a partida de hoje, vamos pintar todos de azul E são todos muito elegantes Mas está faltando algo Já sei Jogadores de futebol geralmente têm um número na camisa Vamos usar números pares para o time amarelo E números ímpares para o time azul Agora, será que Maze e Cid já terminaram de preparar o campo? Uau! O campo está fantástico Bom trabalho, Maze e Cid Eu já estou com a bola E aí vem os times Todos prontos para começar? 3, 2, 1 O time amarelo está com a bola Danny passa para Rick Oh não, Rick esmagou a bola Espero que os mecânicos consigam encher ela de novo Muito bem, mecânicos Cartão amarelo para Rick A bola vai para o time azul Maxi recebe a bola e está próximo ao gol do time amarelo Oh não, o goleiro do time amarelo é o Jorge Ele é enorme Ele cobre todo o gol Será que Maxi consegue passar por Jorge? Sim, ele conseguiu Maxi marcou um gol 1 a 0 para o time azul Ferro recebe a bola Ele vai devagar e com firmeza Mas, oh não Ryan toma a bola Olhem só para ele E que drible incrível É como se a bola estivesse colada em suas rodas Mas esperem aí Ele perdeu a bola em sua corrente Isso não é justo Cartão amarelo para Ryan A bola volta para o time azul Rebeca recebe a bola e a passa para Fiona Ei, Fiona está usando suas luzes e sirene para que o time amarelo saia da frente Isso não é permitido Cartão amarelo para Fiona A bola volta para o time amarelo Dani recebe a bola e a passa para Florence Agora tudo depende da Florence Será que ela vai marcar um gol para o time amarelo? Ela dribla a Fiona Ela dribla ao Maxi Vi que está no gol Mas não pode parar Florence Gol para o time amarelo Agora cada time tem um gol E esse é o apito final Os dois times marcaram um gol Então temos um empate Que jogo fantástico Como tivemos um empate Todos são vencedores Todos podem compartilhar o troféu Vamos guardá-lo na oficina? Todos estão muito felizes Oh, quase todos Mais e Sid não parecem muito felizes Ah, acho que eles viram o estado que o gramado ficou depois do jogo Sinto muito Sinto muito Mas não se preocupem A grama vai crescer de novo já já Obrigado por acompanhar a final da Copa Mundial de Carinhões Espero que tenham se divertido tanto quanto a gente Nos vemos de novo em breve Tchau Se você gostou desse vídeo Clique aqui Para ser o primeiro a saber sobre meus últimos vídeos Obrigado por assistir Tchau 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 Tchau